Você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse o escravo de Jó. Escravo de Jó, mas você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse o escravo de Jó. Escravo de Jó, não jogaram cachangá, porque Deus e o diabo decidiram jogar. Já três, o diabo perdeu mais uma vez, perdeu mais uma vez, já é freguês. Escravo de Jó, não jogaram cachangá, porque Deus e o diabo decidiram jogar. Já três, o diabo já é freguês, perdeu mais uma vez. Você já imaginou, ao menos uma vez só, morreria sem valor, se fosse o escravo de Jó. Escravo de Jó, não jogaram cachangá, porque Deus e o diabo decidiram jogar. Já três, o diabo já é freguês, perdeu mais uma vez. Escravo de Jó, não jogaram cachangá, porque Deus e o diabo decidiram jogar. Já três, o diabo já é freguês, perdeu mais uma vez. Pra Deus provar que ele é superior, escravo de Jó morreu, sem nenhum valor. Deus matou os filhos dos egípcios, egípcia chorou, mas Deus não tem nada com isso. Escravo de Jó, escravo de Jó, não jogaram cachangá, porque Deus e o diabo decidiram jogar. Já três, o diabo já é freguês, perdeu mais uma vez. Escravo de Jó, escravo de Jó, não jogaram cachangá, porque Deus e o diabo decidiram jogar. Já três, o diabo já é freguês, perdeu mais uma vez.